Alguns dias atrás eu acabei gravando um vídeo falando sobre 11 erros de comprar no AliExpress, erros absurdos. Agora, vou gravar também os 11 erros horrorosos ao comprar no AliExpress. É uma continuidade aí que eu estou fazendo aí pra quem que quer saber um pouco mais sobre compras e importações no AliExpress. E lembrando, o último deles é o pior erro a ser cometido. Fala pessoal, tudo certo? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo estarei falando sobre 11 erros horrorosos pra quem tá importando pelo AliExpress. Então, se você quer saber esses 11 erros, fica até o final desse vídeo, porque o primeiro vídeo que eu fiz sobre isso, muitas pessoas gostaram. Então, estarei fazendo essa segunda parte aí pra estar ajudando a galera aí, quem faz importação da China, beleza? Mas antes, se você gostou já desse vídeo aí também, já deixa seu like, porque é assim que eu vou entender que você gostou desse conteúdo. Mas também, se você quer aprender mais sobre importação, revenda, mercado livre e também dropshipping, esteja acompanhando o meu canal que estarei falando mais sobre isso, beleza? Então, bora lá para o conteúdo. Bom, o primeiro erro seria o seguinte, ó. O primeiro erro seria comprar em muita quantidade. Esse é um dos erros aí que a maioria do pessoal pergunta aí. Fala, Diogo, se eu comprar com mais quantidades aí, fazer um pacote gigantesco aí e tá importando da China, será que seria taxado? Cara, se você comprar em muita quantidade, tenho absoluta certeza que você vai ser taxado sim. Raramente vai passar esse seu pacote, porque é um pacote gigantesco, tá? E você vai acabar sendo tributado, tá bom? Lembrando, uma coisa que também influencia muito é a quantidade que tem dentro do pacote. Por exemplo, por mais que seja um pacote pequeno, se você tem, digamos assim, 100 cabos USB importando, com certeza o fiscal da receita vai analisar lá, através do Raio X, que você está importando 100 cabos de celular. Então, com certeza vai caracterizar importação e revenda, beleza? Bora lá para o segundo grande erro aí, que a galera começa aí a cometer. O segundo grande erro aí seria importar produtos muito grandes. É o seguinte, pessoal. Além do primeiro toque aí que também dei pra vocês, que seria importar em bastante quantidade, essa segunda dica também seria importar produtos muito grandes. Uma pessoa vem me perguntar aqui, ah, Diogo, se eu importar um maquinário aí de, sei lá, moer cana, com certeza vai ser tributado. Eu dou risada porque, cara, tipo, tem coisas assim que está na cara que vai ser tributado, algo gigantesco, igual um maquinário, uma máquina que vai ser utilizada para moer cana. É uma coisa muito pesada e também gigantesca. Então, com certeza vai ser tributado, tá? Então, você tem que analisar, vai ter que analisar você lá, o seu produto, você vê se, bom, esse produto é grande? Esse produto aí, de certa forma, é uma caixa mais ou menos desse tamanho? Sim, pode ser que seja desse tamanho e já seja tributado, tá? Então, você tem que analisar se a sua caixa é pesada também e muito larga ou grande, tá? Então, você tem que verificar isso aí também dentro dos requisitos aí de tributação, beleza? Então, vamos lá para o terceiro erro aí que muitas pessoas cometem, que seria apertar o botão antes de receber. Que, cara, eu já recebi durante esse final de ano aí, já recebi muitas mensagens. As pessoas falam, ah, Diogo, ó, acabei apertando aí o botão aí de recebido. Cara, o que eu quero deixar para você, essa dica é o seguinte, se você apertou o botão de recebido, você tem duas coisas para fazer. Ou você entra com disputa, tá? Para você assegurar o seu dinheiro ou você pode aguardar até receber o produto mesmo apertando o botão recebido. Se você acha que esse erro aí não é tão comum, mas é sim muito comum as pessoas apertarem o botão, por mais que apareça uma informação que você tem que confirmar, tem certeza que você quer apertar o botão de recebido, e mesmo assim as pessoas acabam apertando, tá? É um erro aí muito comum, eu mesmo já cometi, já falei no vídeo passado aí que eu já cometi. Se você não assistiu esse vídeo aí dos 11 erros absurdos aí, por estar importando aí do Alexpress, quem comete esses 11 erros absurdos, eu vou deixar o link aqui também na descrição para você dar uma assistida, ou no final desse vídeo também, beleza? Bora lá então para o quarto erro também. O quarto erro seria pagar tributo se você não concorda. É algo um pouco mais complexo aí, tá? Por exemplo, você fez a importação, você foi tributado, você foi tributado, sei lá, em 600 reais, num produto que você pagou 50 dólares, ou 50 reais que seja. Cara, se você não concorda sobre o valor da taxa, não paga, tá? Espera o produto voltar aí para a China, né? Porque é o seguinte, se você, a partir do momento que você paga a tributação, você está aceitando aquele valor. Claro que depois você pode entrar com a ação judicial e dentre outras coisas, né? Mas é o seguinte, para você querer ficar com o produto, você tem que fazer o pagamento, porque daí você recebe o produto, só que é o seguinte, você pode entrar futuramente com a ação, tá? Mas é o seguinte, eu tenho a seguinte visão. Poxa, se eu for tributado um valor que eu não concordo, eu não vou pagar, entendeu? Por mais que eu queira muito o produto. E aí o produto vai acabar voltando para a China. Depende muito da visão de cada um, tá? Porque é o seguinte, se o produto for tributado e mesmo assim, por exemplo, celular. Então, celular aí que é vendido por, sei lá, 1.200 na China, e aqui no Brasil é vendido por 2.000 ou 2.500. E você for tributado no valor que eu sempre falo aí, em torno de mais ou menos 200 a 250 reais, cara, valeu muito a pena, porque você vai estar economizando muito dinheiro. Ao invés de você ter comprado aqui no Brasil, você importou e pagou uma taxinha aí da tributação e mesmo assim ficou muito abaixo do valor que você poderia pagar se fosse aqui no Brasil, beleza? Então, depende muito aí se você quer aceitar ou não esse valor de tributação, beleza? Bora lá então para o quinto erro, que seria descadastrar do site eBanks. Muitas pessoas perguntam aí ou falam, ah, Diogo, se eu descadastrar aí desse site eBanks aí, eu quero descadastrar, enfim, não sei qual que é o motivo da pessoa estar descadastrando desse site. Só que é o seguinte, se você comprou no boleto, o único banco aí que é o intermediador aí entre o Aliexpress e o Brasil aí, o pagamento de simboleto, é o eBanks. Então, por exemplo, se você entrar com disputa e ganhar essa disputa, o seu dinheiro vai para o eBanks. Então, como você vai recuperar esse dinheiro futuramente? Você está entendendo? Então, esse é um erro meio horroroso aí das pessoas que acabam querendo descadastrar do site que futuramente ele pode receber o seu reembolso. Então, não faça esse erro aí, que realmente é horroroso você fazer isso, beleza? Então, vamos lá para o sexto erro também, que seria declarar 50 dólares pensando que não será taxado, tá? Esse é um erro aí que eu recebo muito, mas muita pergunta, acho que é uma das perguntas que eu mais recebo aí na internet e também nos comentários aí do vídeo. Se você está assistindo isso e acha que declarar apenas menos que 50 dólares no pacote lá, que você vai ser isento da tributação, você está completamente enganado, tá? Porque a Receita Federal, como eu disse aqui, ele tem um raio-x. Se for um produto que está dentro aí das análises aí dos agentes fiscais, que por exemplo, um exemplo aí de ser tributado é um produto eletrônico, um celular. Então, se você importar um celular e falar para o vendedor declarar 50 dólares, tenha certeza que o fiscal vai passar lá no raio-x, vai analisar que é um celular e vai acabar tributando você, entendeu? Fora se você não for multado também, tá? Então, esse negócio aí é muito relativo, tá? Esse negócio de 50 dólares aí já funcionou muito há 5 anos atrás, só que hoje não funciona muito desse jeito, porque eles têm já uma alta tecnologia de estar verificando o que tem dentro do pacote, beleza? Então, isso não funciona muito como muitos pensam que funciona, tá bom? Então, o sétimo erro aí seria comprar CPFs diferentes que não serem taxados. Uma pessoa me perguntou, ah, Diogo, se eu comprar em CPFs diferentes, então eu aumentarei as chances de não ser taxado. Na verdade, não é bem dessa forma, tá, pessoal? Na verdade, os agentes fiscais, eles analisam o produto, tá? É o produto que vai ser analisado se vai ser ou não tributado. Como falei, eles têm lá um raio-x, eles vão analisar os produtos que estão passando lá na esteira e vão ver lá que é um celular. Independente se você colocou um outro CPF, que antigamente você comprava um CPF, sei lá, bastante compras, e aí você colocou um outro CPF, cara, você vai ser tributado mesmo assim, tá? O celular é praticamente 100% que você vai ser tributado. Então, não necessariamente você ficar mudando aí de CPF. Na verdade, não necessariamente. Na verdade, não tem nada a ver esse negócio aí, ficar colocando outro tipo de CPF aí pra você não ser tributado, beleza? Vamos lá, então, para o oitavo erro seria comprar final dia, pensando que irá chegar mais rápido ou, sei lá, achar que não vai ser tributado ou achar que, ah, eu vou estar economizando aí na promoção 11 do 11 ou Black Friday. O negócio é o seguinte, eu vou ter que ser real com você. Se você está economizando na Black Friday aí, por exemplo, 100 reais ou 200 reais aí na compra que você fez ou na promoção aí de 11 do 11 do Aliexpress, você vai acabar pagando o tributo, porque as chances aumentam muito mais no final de ano de tributação. não me pergunte por quê, porque ali na Receita Federal eles aumentam muito as chances aí, não sei porquê, mas eles acabam tributando muito mais produtos. Então, na verdade, às vezes não vale tanto a pena assim você economizar na Black Friday ou também no 11 do 11 do Aliexpress, ou da China, né, no caso, porque você vai acabar pagando o tributo. A sua chance de ser tributado aumenta muito, tá ok? Então vamos lá para o nono erro aí, que seria final de ano, aproveitar a Black Friday e promo 11 do 11 achando que irá comprar mais barato. É como falei, não necessariamente você economizará na Black Friday ou do 11 do 11 da China que você não vai ser taxado, tá? Pelo contrário, como falei, você vai ter as suas probabilidades aumentando muito mais aí no final de ano do que você estar comprando em junho mais ou menos aí. Então, muitas vezes as pessoas pensam que ah, eu vou economizar aí comprando no final de ano, mas no caso você vai acabar pagando aí alguns tributos e às vezes tem gente aí pagando ICMS que é a tributação do estado que você mora, tá? Depende aí qual estado que você mora, tem também o ICMS que você pode pagar também. Vamos lá para o décimo erro que seria cartão de crédito parcelado. Esse é um erro muito comum aí que a galera comete também que seria não conferir que está comprando parcelado. Por exemplo, você vai lá pagar o produto. Você não confere se está marcando em seis vezes sem juros. Você acaba passando aí e depois você vai verificar que está na verdade comprando à vista no vencimento. Então, esse é um erro aí muito cometido entre os compradores, os importadores que achar que vai comprar parcelado. Porém, esse parcelamento aí você vai acabar comprando de forma enganosa porque na verdade você não verificou se ele está dando o parcelamento ou não lá na plataforma. Então, antes de você apertar o botão de comprar analise certinho lá se realmente está marcando seis vezes lá e aí depois você clica em comprar, tá? Porque depois que você passou a vista lamentável, não tem como mais, tá? Ou você cancela o produto para o seu valor do crédito aí do cartão de crédito ser reembolsado na próxima fatura ou você tenha mais calma analisa lá se realmente está em seis vezes sem juros e depois você acaba clicando em comprar. Se você é uma pessoa que passou dificuldades em comprar de cartão de crédito aí teve umas pessoas que me perguntaram aí Ah, Diogo, mesmo assim eu comprando em seis vezes sem juros ele estava me cobrando à vista. Então, se você é uma pessoa dessas aí que você está sendo cobrado à vista mesmo se colocando em seis vezes comenta aqui nos comentários aqui para eu saber se realmente você passou por isso também, beleza? Então, vamos lá para o 11 o décimo primeiro erro aí que, cara, é algo assim absurdo que é um dos piores erros aí é horroroso aí que eu acho que é o seguinte, galera é você apenas comprar e não investir como assim, Diogo? Comprar e não investir? É o seguinte, ó uma pessoa comentou no meu vídeo que irá usar o décimo terceiro para investir cara, isso eu achei impressionante de 100 pessoas que comentam aí digamos assim um quer investir para poder começar a comprar na internet para poder revender cara, esse é um grande erro de umas pessoas aí que quer apenas usar o AliExpress para comprar, tá? É um erro que muitas pessoas pensam que apenas o AliExpress serve um site para comprar produto e gastar dinheiro lá não, na verdade não o AliExpress, na verdade ele é uma mina de ouro para você que quer ganhar muito dinheiro na internet eu particularmente eu mostrei aqui na tela do meu computador como você consegue ganhar muito dinheiro com o AliExpress até mesmo para você que ficou até o final desse vídeo eu estarei mostrando aí um resultado bem legal aí para mostrar quem realmente quer aí ganhar muito dinheiro com importação e revenda eu vou mostrar aqui na tela do meu computador bom, estou aqui na tela do meu computador aqui um relatório de vendas esse relatório é em setembro de 2020, tá? vou aqui fazer um outro período aqui pegar aqui, ó setembro, tá? setembro de 2020 pegar dia 1 a dia 29 para você ver a atualização aqui, tá? e aí agora eu vou pegar um outro período também que é em outubro, tá? você vai analisar que em outubro também tive muita venda 16 mil, mais de 16 mil reais vendendo na internet apenas produtos importados da China, tá? e aí nesse caso também tem um outro período aqui em novembro, tá? ó, dia 1 até dia 18 eu já vendi 11 mil reais e nem isso nem acabou o mês ainda de novembro para poder estar fechando o mês também então esse aqui é um relatório bem básico aí para quem utiliza da forma correta o AliExpress para ganhar dinheiro por isso que eu falo que o último erro é o erro mais horroroso que as pessoas cometem na internet é não utilizar essa mina de ouro o AliExpress para ganhar dinheiro e revender produtos importados e para você que ficou até o final desse vídeo e gostou desse vídeo deixa seu like e também não se esqueça se inscreva no canal se você quer também receber notificações como essa aí mostrando para você como você trabalha com o AliExpress e faz importação da forma correta e também ganha dinheiro com o AliExpress se você está se interessando em ganhar dinheiro também com o AliExpress eu vou deixar um link aqui na descrição do meu e-book eu estou colocando aqui como promoção de Black Friday normalmente esse meu e-book eu vendo por R$47 porém eu estou deixando aqui um valor bem acessível bem promocional mesmo para você que quer vender produtos importados aí do AliExpress e estarei deixando no valor de R$19 para você que quer ganhar dinheiro com o AliExpress aí importando produtos da China beleza? então eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição e para você que também quer fazer parte do maior clube de e-commerce do Brasil eu vou deixar o segundo link aí na descrição também abaixo do primeiro para você fazer a sua inscrição e estar participando também da maior comunidade de viver de e-commerce do Brasil beleza? então eu fico por aqui um forte abraço e fui! E aí Legenda Adriana Zanotto